O número de veículos que se envolveram em acidentes de trânsito em Rondônia passou de 15.444 em 2019 para 13.114 em 2020, uma queda de cerca de 15% nos registros. No entanto, as motos continuam sendo as mais envolvidas nos acidentes, representando 58,85% do todo. Os dados são do anuário do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, divulgado este mês. Em relação aos acidentes que tiveram vítimas, o Estado teve no ano passado 8.450 casos, 2.298 a menos que o registrado em 2019. Mais de 2.000 casos foram de colisão transversal. Colisão transversal, 2.817. Queda, 1.413. Colisão lateral, 1.152. Colisão traseira, 693. Colisão frontal, 390. Choque com objetivo fixo, 338. Atropelamento de pedestre, 312. Atropelamento de animal, 217. Capotamento, 159. Tombamento, 147. Engavetamento, 13. As causas de acidentes mais conhecidas, falta de atenção, desobediência à sinalização, ingestão de álcool, são as mais citadas pela população e pelos condutores de veículos. A maior parte das vítimas, 48,29%, no último ano, tinha entre 30 e 59 anos, seguido por pessoas com idade entre 18 e 29 anos, 39,43%. Também foram vítimas de acidentes de trânsito, 607 idosos, 5,68%, com mais de 60 anos e 223 crianças, 2,9%, com menos de 10 anos. Outros 362 acidentes foram causados por defeitos na pista, 311 por animais na pista e 116 por defeito mecânico. Apesar do número total de acidentes ter diminuído, o de vítimas cresceu de um ano para o outro. Em 2019, 378 pessoas morreram nas vias de Rondônia. Em 2020, o número passou para 417 desses, 132 foram em rodovias federais. Com isso, o índice de mortalidade por veículos existentes no estado também subiu, passando de 3,72 vítimas a cada 10 mil veículos para 3,96 mortes a cada 10 mil veículos.